Hoje a nossa equipe está em um local bem diferente. Estamos na Igreja do Divino Pai Eterno. Nesse local acontece três vezes ao mês o Encontro de Jovens, promovido pelo Grupo de Jovens JUPI. Para a gente saber como funciona isso na prática, a gente veio conhecer hoje um desses encontros. E eu convido você, internauta, para estar com a gente. Vem comigo que a gente vai saber como funciona isso. O início do encontro começa com muita animação e agitação, tudo de forma consciente para deixar a preguiça de lado. O encontro acontece há mais de um ano, sendo realizado três vezes por mês a partir das seis horas da tarde na Igreja do Divino Pai Eterno. O único dia do mês que não se realiza o encontro é o terceiro domingo do mês. Por mais de uma hora, os jovens participantes interagem com apresentações teatrais e momento de fé, além de palestras e testemunho de vida. Temas como drogas, uso exagerado do álcool, E problemas familiares são debatidos entre os jovens. O autor do projeto, Alain Duarte, diz que essa é a grande oportunidade que o jovem de Campina Verde pode ter para melhorar sua convivência familiar e também pessoal. O objetivo é trazer uma igreja nova para a nossa juventude. Quando a gente iniciou, mais ou menos um ano atrás, eu e a minha namorada Isadora, que é minha vice-coordenadora, a gente viu uma deficiência muito grande de jovens dentro da nossa igreja. A gente, dentro de uma igreja desse tamanho, a paróquia desse tamanho, nós tínhamos apenas 20 jovens. E hoje, graças a Deus, nós estamos com quase 80 jovens participando e 40 servindo. Então serve nos encontros da paróquia, serve em vários eventos que a paróquia realiza. A gente tem o nosso Ministério de Música, que é praticamente uma banda que vai estar tocando no Pentecoste esse ano. E a gente vai estar indo, tem a programação de gente estar indo na Rede Vida, fazendo a missa lá. Então essa é uma forma de a gente trazer a juventude, mostrar para a juventude o que realmente é a igreja. Que a igreja não precisa ser aquele negócio parado, que a igreja é um negócio animado, que louvar e pular para Jesus é uma coisa de estar rezando, de estar... Uma forma nova mesmo de buscar essa juventude que estava afastada. Entoado com muita música, o seminarista Paulo levanta os presentes com animação, passando a Palavra de Deus através das canções. O mais importante aqui é a gente levar o jovem a reconhecer dentro de si a sua própria força, o seu próprio carisma, e não desmembrar a parte espiritual da parte humana. O que a gente vem vendo no mundo hoje é que, às vezes, alguns pregadores, alguns padres, até mesmo alguns seminaristas, eles tentam separar o jovem. O jovem é isso aí. O jovem é corpo, é alma, é espírito, o jovem é tudo. E através da Palavra de Deus, é claro, levá-los a cada vez mais a um compromisso consigo mesmo, com a sociedade, e resgatar outros jovens. Eu acredito que a maior responsabilidade nossa hoje, esses jovens aqui, ir até as ruas, ou até outras casas, e trazer outros jovens para fazer essas mesmas experiências. Que dá, porque pode ser feliz sim, aqui também, louvando ao Senhor, louvando a Deus. Diego Aparecido, coordenador do grupo de teatro, fala da importância de realizar peças teatrais que envolvam temas atuais que estão presentes no cotidiano dos jovens. A gente tentou fazer da maneira mais clara possível, a demonstrar aos jovens que o uso de droga na família, é a briga com mãe, família, e não acreditar em Deus, até mesmo. Porque, como vocês viram no teatro lá, João perde o emprego e não acredita em Deus. Daí, fica louco, entra no vício da droga, xinga sua mãe. Daí, como foi o primeiro teatro, a gente tentou envolver todos esses temas polêmicos, e passar para os jovens de uma forma bem clara é isto. A cada apresentação do Jupe, novos jovens participam do encontro. Rogério Silva, que participou pela primeira vez, falou que esse é o momento de se entregar a Deus e refletir. Então, fui convidado pelo Diego para participar aqui hoje, a primeira vez com eles. Achei muito maravilhoso deixar a presença de Deus, do Espírito Santo Agir, na juventude, hoje é muito importante, e isso é o próprio crescimento da comunidade, que os jovens andam perdidos. Então, para mim, vir fazer parte aqui e orar de interceder pelos jovens, para mim é muito importante. Achei muito maravilhoso e tem que continuar. Michele, que há mais de um mês se ingressou ao grupo, diz que esse momento é muito especial para reflexão e também fazer novas amizades. A paz, a amizade, os amigos que você faz, o Jupe se tornou assim, uma família grande. Vale a pena, então, deixar o lazer em casa e vir para cá todo domingo? Com certeza, com certeza, vale a pena. É isso, internauta. Você conferiu um pouquinho de como funciona o trabalho do Jupe aqui na Igreja Divina, o Pai Eterno. E eles gostariam de deixar um recadinho para você, jovem campina-verdense. Ser Jupe é bom demais! Com imagens de Joni Petra e reportagem de William Batista para o Portal CV. A Mitação A Mitação A Mitação A Mitação Publicamente